E a Polícia Rodoviária Federal empreendeu uma perseguição utilizando viaturas e helicópteros para capturar o responsável por render e assaltar um caminhoneiro na manhã desta quinta próximo à cidade de Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitionha. O município é cortado pelas BRs 116 e 251. O suspeito, que dirigia um utilitário de cor branca, rendeu o caminhoneiro e o colocou no carro. Foram tomados da vítima cerca de R$ 6 mil, foram tomados da vítima R$ 6 mil no Pix e um aparelho celular. Depois o assaltante fugiu em alta velocidade, mas ele foi preso bem longe do local do crime, na cidade de Corvelo, na região central do estado. Ele foi entregue para a Polícia Civil, o dinheiro e o celular roubados foram devolvidos para o caminhoneiro.